E aí, tudo bem? Hoje vi no Instagram uma foto sua com outro alguém Isso mexeu comigo e hoje, confesso, não tô nada bem Agora me responde o que eu não tenho, o que ela tem O que ela te dá, o que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar O que ela te dá, o que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar Espero que não volte atrás porque não vou querer mais Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais E não vou querer mais sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher O que ela te dá, o que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar O que ela te dá, o que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar ir mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar Espero que não volte atrás porque não vou querer mais Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher